O Trilhas da Democracia de hoje debate a luta da comunicação contra a extrema-direita. Os nossos convidados são Lalo Leal, jornalista e professor da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, e Miro Borges, jornalista e presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Lalo, Miro, sejam bem-vindos ao Trilhas da Democracia. A primeira pergunta que eu faço a vocês é se as esquerdas se encontram preparadas para enfrentar um tipo de política baseada na mentira, na inverdade, na falsificação dos dados, quando, na verdade, as esquerdas sempre se preocuparam em fazer a disputa naquilo que Grams chamava da grande política, na luta entre projetos, na batalha de ideias entre projetos. Miro? Vamos nós. Primeiro, prazerzão, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, alegria estar aqui junto com o Lalo, grande figura. Quem devia começar respondendo era ele, porque ele que é o craque. Dá aqui só um pitaquinho rápido. Eu acho que as forças de esquerda, e aí eu falo forças porque são muitas esquerdas, eu acho que tem que continuar trabalhando com a verdade. A verdade é libertadora, a verdade é que pode fazer transformações sociais. É evidente que esse terreno da internet, principalmente, como você tem muitos recursos sendo investidos, como você tem muitas articulações feitas internacionalmente e nacionalmente, isso não é uma coisa de Brasil. E como a mentira se espalha muito rápido, outro dia eu vi uma brincadeira que era falar a verdade enquanto você está calçando sapato, a mentira já percorreu o mundo. A mentira se espalha muito rápido, a internet também é pródiga nisso, no instantâneo, no ódio, na mentira. Então é um terreno difícil. Mas eu acho que as esquerdas têm que continuar trabalhando com a verdade, trabalhando com a verdade, argumentando. Tem que se preocupar com a linguagem, tem que se preocupar com o formato. Às vezes, nessa linguagem de internet, não é um livro de 700 páginas, é uma coisa, é um meme, é uma brincadeira, é um humor. Tem que se preocupar com a linguagem, tem que se preocupar com o formato, agora tem que trabalhar com a verdade. E sabendo que a direita, a ultradireita, na sua campanha de ódio, vai estar falando mentiras que a vida vai demonstrar que são mentiras. E nós temos, então, que dar o pulo do gato, mostrar as falsidades. Bolsonaro prometeu combater corrupção, prometeu resolver o problema de segurança e ele resolveu o problema econômico. Foi isso que ele prometeu. A ultradireita fez campanha em cima dessas três coisas. Isso é tudo mentira. Nós temos que demonstrar que é mentira. Penso assim. Lalo, eu me lembro... Diga, Lalo. Diga. Não, diga, Lalo. Eu ia na linha aí do Miro, mas pode falar. Não, porque eu me lembrei aqui de uma declaração do Marcelo Freixo dizendo que, no dia posterior à passagem dele para o segundo turno, na eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro contra o Crivella, ele tinha acabado de passar para o segundo turno e foi tomar um café, onde geralmente ele tomava café, quando ele morava na Glória. E, quando ele se aproximou desse bar, onde há um ponto de táxi, percebeu que os motoristas com os quais ele sempre conversava olhavam para ele de maneira muito estranha. E ele foi perguntar o que está acontecendo e disseram não, é porque está rolando um WhatsApp aí, um áudio teu, dizendo que você vai liberar o Uber e que vai acabar com essa turma do táxi, etc. Aí o Freixo, evidentemente, foi surpreendido, porque o áudio não era dele. Como é que nós podemos fazer frente a uma situação tão absurda quanto essa em termos comunicacionais? Olha, Marco, prazer estar com você outra vez. Eu já estive uma vez aqui no programa. É sempre muito bom estar aqui falando com o pessoal de Pernambuco, pela TV Universitária, e estar com o meu querido amigo Miro. Nós somos colegas do Barão de Tararé. Eu tenho a honra também de fazer parte da diretoria do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé. Olha, respondendo um pouco a sua pergunta e complementando o que o Miro acabou de dizer, eu acho que no caso específico brasileiro, talvez de outros países também, a esquerda foi atropelada, foi surpreendida e atropelada por um grande esquema internacional de falsidade de informações que faz parte de um projeto político muito maior da extrema-direita. É um projeto político para ocupar o poder em várias partes do mundo que tem na comunicação um dos seus pilares centrais. Então, antes de acontecer aqui no Brasil o que aconteceu nas eleições de 2018, já havia ocorrido o Brexit no Reino Unido, com mentiras, com falsidades. Lá as mensagens eram que se fosse mantido, se a Inglaterra permanecesse na União Europeia, o país seria invadido pelos africanos, pelos estrangeiros, o Serviço Nacional de Saúde, que eles têm como uma coisa preciosa, iria sofrer um colapso, porque iria aguentar mais a presença de tantos estrangeiros lá. Uma série de mentiras que pegavam... Mas mentiras não são mentiras relatórias, não. Elas são mentiras produzidas cientificamente, para pegar exatamente no coração e no problema que mais pode afetar a população. Então, aconteceu isso na Inglaterra, depois teve a eleição do Trump, da mesma forma, e chegou aqui no Brasil. E a esquerda não estava preparada para isso. Não tinha um instrumental para responder. E vocês vão te convir que não é fácil, não é fácil enfrentar essa máquina que foi montada de falsidade, principalmente através das redes sociais. E aqui no Brasil, você tem a agravante de você não ter uma alternativa às mensagens que surgem por essas redes. Então, o sujeito recebe da tia, parece que chegou da tia, chegou do primo, essa, por exemplo, dos motoristas de táxi, uma coisa muito pessoal. E como a mídia brasileira é uma mídia altamente concentrada, então, quem recebe essas mensagens falsas, essas mentiras, não tem a alternativa de saber que elas são mentiras. Não há o contraditório, porque as outras mídias não oferecem espaço para o contraditório. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram da entrevista dos candidatos a presidente da República, quando o Bolsonaro apresentou lá o kit gay, o livro gay, não sei o quê que o Haddad iria colocar? Claro que naquele momento o jornalista tinha que dizer, mas isso é só prova, isso que é... Ele não provou, ele mostrou só a capa, não tinha nada dentro que reforçasse aquela mentira que ele estava falando. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, você tem a força, a força terrível dessas mensagens falsas que chegam aparentemente individualizadas para cada pessoa, e essa pessoa recebe e não tem em nenhum lugar a possibilidade de checar se aquela mentira é verdadeira ou falsa. Então, a briga é uma briga muito difícil. Basta ver o que está acontecendo agora no Congresso Nacional nesse debate sobre a lei para combater as fake news. Como é difícil lidar com essa situação? Porque você também não pode ir para o extremo oposto de aplicar censura à comunicação. Então, você tem que caminhar, e é isso que eles estão tentando no Congresso, já passou pela Câmara, está no Senado, estão tentando chegar a uma possibilidade de, pelo menos, conter essa avalanche de mentiras que circulam por essas redes. Mas não é fácil. É um fenômeno novo na comunicação global, que ainda está pouco estudado, está agora começando a ser estudado, e com aplicações de democracia muito difíceis. Muito difíceis. Democratizar essa mídia não é fácil. Miro, eu acho que você chegou a falar que um elemento que atravessa todas essas mentiras, todas as chamadas fake news, é o elemento do ódio, do medo, na verdade. Se introjeta o medo, se difunde o medo e se apresenta como solução medidas autoritárias, de fortalecimento do braço penal, do Estado. Só que isso não é uma novidade. Se a gente voltar vários séculos atrás na história, um dos grandes filósofos da nossa política moderna, Thomas Hobbes, pensava exatamente nesses termos. O contrato social hobbesiano primeiro difunde a ideia de que se vive uma guerra de todos contra todos, uma situação de medo, e como solução apresenta a necessidade dos indivíduos abrirem mão dos seus direitos em nome da segurança. As esquerdas encontram-se hoje preparadas para neutralizar esse discurso de medo, como, por exemplo, foi neutralizado na campanha de 2002, que Lula sai vitorioso com o discurso da esperança contra o medo? É, eu acho, é isso que você diz, Mandaí, o discurso do ódio, o discurso do medo, ele não é uma coisa recente, ele está na história das civilizações. Se a gente quiser pegar uma experiência mais recente e que ilumina essa extrema direita, hoje é a experiência do nazifascismo. Nazifascismo, ele cresce exatamente com o discurso da intolerância, o discurso do ódio, criar o inimigo da total irracionalidade, formando um gado, formando hordas de violência, de ódio. Então, eu acho que a extrema direita está utilizando esse discurso. As forças de esquerda, as forças progressistas, as forças humanistas, elas precisam fazer esse debate de acordo com a conjuntura. A conjuntura de 2002 era muito diferente da conjuntura de hoje. Quer dizer, nós estávamos vindo de um processo de desgaste do projeto neoliberal, encabeçado por Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Esse desgaste se refletia em desemprego massivo, em ausência de esperança, principalmente para a juventude. E a candidatura das forças populares, da Frente Brasil Popular naquela ocasião, a candidatura foi exatamente uma candidatura para gerar esperança. Está a dizer, óbvio, nós temos que enfrentar esses problemas da economia, do desemprego, da miséria. Nós temos que enfrentar isso com programas sociais, nós temos que enfrentar isso com o Estado mais presente, não com o Estado ausente. E isso gerou esperança, isso conseguiu se contrapor as ideias neoliberais daquela ocasião e resultou numa grande vitória. É uma vitória, inclusive, que tem coisas engraçadas, porque você pega naquele período, o próprio Lula disse, quem votou em mim foram os setores médios. Foram os setores médios que estavam cansados com a destruição do país, cansados com a corrupção e que viram em mim a possibilidade de um novo projeto. grandes massas excluídas não me viam como uma pessoa que ia resolver enfrentar os problemas. A mudança na base eleitoral se deu durante o mandato. Durante o mandato, com os programas sociais, com a postura mais democrática, com a política externa, mas principalmente com as políticas sociais. É só a gente lembrar a questão de políticas sociais enquanto programas, eletricidade, luz para todos, por exemplo. Cisternas, por exemplo. Nordeste, a força dessas bandeiras. Mudou a população excluída, passou a ver no Lula a esperança. Isso é o que permitiu quatro vitórias consecutivas. E isso é que a extrema-direita, a direita e a extrema-direita não aceitaram e prepararam o golpe. Prepararam o golpe, que foi o golpe do impeachment em cima da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, a que não ganhava na eleição, prepararam um tapetão. Nesse tapetão, a direita achava, essa direita establishment, achava que ela seria alternativa. Só que a coisa foi tão... Eles forçaram tanto a mão que nem para essa direita do establishment não deu certo. Essa direita... A negação da política, que a mídia, essa mídia hegemônica que o Lalo falava aí, teve um papel fundamental. A negação... Foi protagonista do golpe. Essa negação da política acabou satanizando as forças de esquerda, mas satanizou também as forças de centro, centro-direita, e acabou abrindo brecha para a ultradireita, para a extrema-direita, ganhar as eleições. Hoje, a esquerda vai ter que se... É uma outra conjuntura. Ela vai ter que se capacitar para novamente gerar esperança no povo brasileiro. Ela vai ter que se capacitar. Eu acho que, conjunturalmente, temas vão aparecendo. Por exemplo, a conduta negacionista, a conduta obscurantista diante da pandemia, deixa cravado na testa de Jair Messias Bolsonaro que ele é um genocida. Esse é um bom debate para se travar na sociedade brasileira, na minha opinião. Seria um tema central da atualidade. Lalo, você tem a tua vida pessoal, a tua vida de ativista, de profissional, do jornalismo, vinculada à comunicação pública. E, num determinado momento da tua história, a própria história da EBC, da TV Brasil. como é que você vê essa destruição que foi realizada desde a posse do governo ilegítimo do Michel Temer com o fim do Conselho Curador e essa ocupação recente dos principais postos, dos postos centrais da direção da EBC por generais? Olha, Marco, a comunicação pública é incompatível com qualquer tipo de regime autoritário. A comunicação pública tem a sua origem na Europa, no começo do século passado, com a instalação e a concretização dos estados de bem-estar social. a comunicação pública aparece como mais um serviço público oferecido à sociedade, junto com a saúde, com a educação, com a habitação. Então, você tem que ter, você tem que ter para garantir o seu funcionamento e a sua operacionalidade a formação de um estado protetor da sociedade, um estado que dê proteção à sociedade nas suas várias atividades e a comunicação é uma delas. Portanto, quando você tem, como ocorreu no Brasil, um golpe de estado que acaba praticamente com várias premissas da vida democrática e vai cada vez mais caminhando para um autoritarismo, logicamente, a comunicação pública é uma das suas primeiras vítimas. Aliás, não foi à toa que o ilegítimo golpista Michel Temer, uma das suas primeiras ações foi, isso acontece em vários países do mundo, uma das primeiras ações dos golpistas é acabar com a comunicação pública e foi isso que ele fez. Foi assim, no primeiro mês já de governo, ele acabou com o conselho curador da IBC que era o conselho que dava garantia de que aquilo era um serviço público, porque nesse conselho estava representada a sociedade brasileira, estava representada o governo estava representado em vários segmentos da sociedade, era um conselho muito plural que levava para dentro da IBC, e a IBC não era só a TV Brasil, são oito emissoras de rádio, a tradicional Rádio Nacional do Rio de Janeiro faz parte da IBC, levava para dentro dessas emissoras a voz da sociedade, os interesses da sociedade, os sonhos da sociedade que poderiam ser transformados em produtos midiáticos, ao acabar com isso ele acaba com a comunicação pública, então a destruição começou ali, porque foi o momento da destruição institucional, isso é responsabilidade do Temer, depois gradativamente as coisas foram se aprofundando, mas aí já não se falava mais em comunicação pública, não tinha mais comunicação pública, aí já era comunicação estatal, a partir da derrocada do conselho, quando acaba com o conselho curador, acabou a comunicação pública, desse momento em diante é comunicação estatal, é um órgão de divulgação e propaganda do governo que controla a empresa, e hoje nós temos lá, e é isso que hoje existe, usando a estrutura física, tecnológica, que foi montada pelo governo anterior, pelo governo do presidente Lula, para a construção da empresa Brasil de Comunicação, e é preciso sempre deixar claro que, e eu vivi esse processo, eu posso dizer isso pela minha experiência, que durante todo o período de 2007, quando foi a implantação da EBC, até o golpe, eu não vi uma interferência do governo na emissora, a palavra final daquilo que ia para o ar, críticas, elogios, mudanças de programação, etc., a palavra final era dada pela sociedade através do conselho. Tanto é que a mídia comercial percebeu que ali iria ver, se você tivesse esse projeto consolidado, ia haver uma concorrência de qualidade muito grande, porque as emissoras de rádio e televisão estavam começando a mostrar para o Brasil um Brasil que as emissoras comerciais não mostram. Então, a tendência era a comunicação pública crescer, fazer concorrência e abalar esse monopólio que existe no Brasil nessa área. Daí todo o combate que foi feito à TV Brasil, às rádios, pela mídia comercial. Infelizmente, isso acabou e só no retorno à plena democracia é que nós vamos poder voltar a pensar na comunicação pública real aqui no Brasil. Miro, olhando um pouco agora para a mídia corporativa, não há dúvidas de que o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, a Rede Bandeirantes, a Rede Globo, só para ficar nesse conjunto de jornais de grande circulação, circulação nacional e também emissoras nacionais, tiveram um papel fundamental na preparação do terreno, não apenas para o golpe de 2016, mas para a eleição de Jair Bolsonaro. E, muito rapidamente, essas emissoras e esses jornais têm assumido uma postura bastante crítica em relação ao governo Bolsonaro. de Jair Bolsonaro. Você acredita isso a interesses exclusivamente comerciais, ou seja, o risco, por exemplo, da Rede Globo não ter, de ter a sua concessão revogada, ou existe algo de mais profundo que possa levar a crer que há, na verdade, um projeto sendo gestado na direção de um centro moderado que reformule inclusive os apoios que essas emissoras e esses jornais sempre deram às políticas monetaristas de corte neoliberal? Bom, eu acho que não é só interesse comercial. Tem o interesse comercial, lógico, a Globo está perdendo com o governo Bolsonaro, está perdendo em publicidade, diminuiu a fatia publicitária da Globo e está perdendo em programação e de agora o embate sobre futebol. Então, tem interesses comerciais, mas tem interesse político, no meu entender, interesse de visões diferentes. Eu acho, concordando contigo, a mídia como um todo foi protagonista do golpe, muito se fala que foi um golpe parlamentar, porque foi votado no parlamento e judicial, porque foi a partir da judicialização da política, mas foi um golpe principalmente, no meu entender, midiático. Se não fosse a mídia, nós não teríamos o judiciário que tivemos naquela ocasião, se não fosse a mídia, nós não teríamos o parlamento que tivemos naquela ocasião. Então, foi um golpe judicial, parlamentar, midiático. Ela foi protagonista. A solução Bolsonaro não era a solução de uma parte dessa mídia. A solução Bolsonaro é como a mídia forçou demais, na minha opinião, reforçando aqui uma coisa que eu já falei, como ela forçou demais na estigmatização, na escandalização da política, na negação da política, ela abriu brecha para um Bolsonaro, ela chocou o ovo da serpente fascista. A Globo não fez campanha para o Bolsonaro, não era o candidato da Globo, mas a Globo ajudou a criar o clima para chocar esse ovo da serpente. Só que esse ovo da serpente assume o poder, a serpente assume o poder, o fascismo não aceita opiniões diferentes. O fascismo é o ódio, o fascismo é a violência. Então, o Bolsonaro vai para cima dessa mídia também. Quem não reza da cartilha, ela vai para cima. Então, a mídia ajudou a criar um monstro e esse monstro se volta contra ela. Isso já tinha ocorrido em 64, no golpe militar de 64. A mídia todinha participou do golpe, depois uma parte dela foi cerceada. Eu acho que, no caso, hoje nós temos uma divisão na mídia. Se a mídia teve blocada no golpe, as grandes emissoras de televisão, os grandes jornalões, as grandes revistonas tiveram blocadas no golpe, agora tem uma divisão. Uma parte está se contrapondo ao Bolsonaro, no meu entender, e aí tem encabeçada por Globo, enquanto emissora de televisão, por Folha, enquanto jornal impresso mais importante e por Veja, enquanto revista de maior tiragem. Critica o Bolsonaro em duas questões e tem acordo com o Bolsonaro em uma fundamental. Ela critica o Bolsonaro na política com medo do autoritarismo, então ela tem medo do autoritarismo, e ela critica o Bolsonaro no que se chamaria direitos civis ou costumes, alguns chamam de costumes, eu não gosto muito desse termo, mas chamam-se, que são os direitos civis, que tem a ver com combate ao racismo, ao machismo, homofobia, a pauta ambiental, a pauta indígena, tudo isso. A Globo, por exemplo, se contrapõe ao Bolsonaro. Isso tem até a ver com diferenças na Globo entre o departamento de jornalismo e o departamento de teledramaturgia, que sempre foi mais progressista. agora, então aí tem divergência, ela se soma, aí toda a mídia está junto na pauta ultra neoliberal na economia, aí está junto. Aí, mesmo a Globo tendo críticas políticas ao autoritarismo, tendo críticas ao retrocesso nos costumes, tem acordo na pauta ultra neoliberal. Então, aí se dá um choque que a gente precisa saber aproveitar desse choque, dessas contradições, na minha opinião. Lalo, uma última pergunta, nós estamos chegando ao fim desse trilho da democracia de hoje. Qual vai ser o papel da mídia independente nesse processo de recuperação da verdade, do combate a todas as formas de negacionismo existentes hoje no Brasil e no mundo? Olha, Marco, o papel é fundamental. Se você não tem essa mídia, você não tem alternativa. e ela está sendo esmagada. Nós tivemos recentemente, infelizmente, o fechamento de dois importantes veículos dessa mídia. O nocaute do Fernando Moraes e o Conversa Fiada que foi criado pelo saudoso Paulo Henrique Amorim. Mas aqueles outros veículos que continuam fazendo jornalismo sério, calcados na verdade, na informação correta, fazendo contraponto a essa mídia hegemônica, dando uma possibilidade de alternar um respiro à população que está asfixiada. O Brasil está asfixiado e continua sendo asfixiado há muito tempo por essa mídia hegemônica. E asfixia mesmo, asfixia ideológica. Você tem uma visão de Brasil, você tem uma visão de mundo e você não tem alternativa. Então, a mídia alternativa, os veículos que continuam resistindo bravamente, eles são fundamentais nesse processo. E alguns deles estão conseguindo se solidificar, ganhar musculatura e isso tem que ser visto com bons olhos. Porque se não fosse isso, a asfixia, nós estaríamos já todos afogados, a asfixia seria muito maior. É importante que, além desses que hoje existem, que eles aumentem, ampliem, que se ampliem essa possibilidade de você ter uma mídia que não siga os cânones da mídia tradicional. E esse é o papel da mídia alternativa. Nós chegamos ao fim desse programa de hoje. Gostaria de agradecer Lalo, Miro, desejar longa vida ao Barão de Tararé. E o Trias da Democracia volta na próxima semana, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá. PARO Legenda por Sônia Ruberti